o Toyota Hilux Tubarão Sapo 2021-22 olha o novo olha o lançamento de funil que eu comprei para oficina lançamento 2025 de funil com a China esse funil aqui olha lá senhoras e senhores lançamento só que não esse funil que deve ter uns 30 a 40 anos senhoras e senhores olha que coloca para mim ali no motor ali China olha aqui senhoras e olha que interessante e gostar desse contraste este é o funil lá colocava no motor assim ó esse aquele funil que eu falei para vocês que eu comecei a trabalhar em toque de óleo com este funil aí ó como é que era colocado olha lá o China fazer transquistina agora você colocava no motor assim certo traz traz o funil aqui você colocava no motor antigamente segura assim antigamente o óleo lubrificante vinha em latas em latas você colocava a lata aqui o fundo da lata prendia aqui atrás e aí você com gatilho apertava e pressionava a lata e ela terá perfurada aqui e ali ó tá vendo e esse lado aqui era para o óleo escorrer e aquele lado ali era para tirar o ar você sabe que tem que for a lata em dois locais mais diferentes né olha lá que legal e é por isso que onde onde que eu escorre é o lado de baixo você vai com você com funil assim ó chegou funil assim colocava a lata de um litro aqui apertava ela aqui e ela descia ali ó olha lá e aí eu escondi que ela era uma Hilux 2022 21 22 da nova aqui ó tubarão um safo 204 cavalos essa última geração da Hilux aqui para a gente mostrar para vocês esse contraste temporal aqui gostaram olha o funil que eu falei aqui sensacional é mas eu tô pensando aqui agora o seguinte o legal seria a gente conseguisse uma lata de óleo né daquelas antigas para a gente mostrar para vocês o que vocês acham disso vamos ver o seguinte eu sei onde tem uma lata de óleo gente eu sei onde tem a lata de óleo antigo eu sei vamos lá bora lá depois da vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem fala é o netão falamos direto da equipar em sinop do mato grosso do meu amigo valdeci e eu vim aqui seus senhores para vocês que são do mundo 4x4 de trilha aqui é o lugar dos sonhos eu acho que até demorei a vim apresentar esse lugar para vocês aqui temos uma memorabilia do automobilismo temos aqui um verdadeiro museu vocês vão ver algumas coisas muito interessantes aqui e aqui que tem umas latas de óleo antigas que eu falei para vocês eu comprei o funil que falei vou lá no val filma tô aqui ó ele já tá ligado na orelha trabalha sozinho ele o guarda dele vou mostrar para ele ajudando ele mas deve estar dormindo ali eu acho tá ele o ajudante ele trabalhando daqui a pouco ele vai lá conferir o ajudante eu vou dar um giro na oficina para vocês olharem aqui o mundo olha só esse 180 graus olha isso aqui olha o quantidade de acessório de caminhonete ali certo eu comprei a capota da garbosa com ele a capota garbosa comprei com ele aqui olha atrás aqui estão vendo mas depois eu mostro para vocês vamos apresentar agora o funcionamento do funil é vamos lá olha isso aqui aqui ele tem as latas de óleo antigo separei meticulosamente essas latas de óleo aqui olha se olha aqui ó texaco tuba para transmissões diferenciais óleo mineral puro olha na época que que era o o a tendência óleo mineral puro texaco Brasil aqui e vamos ver se ele deve ser um 90 a lá tá bem aqui em cima ó óleo 90 sai 90 olha lá como é que era em cima metálico na lateral é um papelão certo papelão hidráulico olha esse da valvuline aqui que legal olha que style valvuline óleo lubrificante conteúdo um litro olha lá volvuline oi company e aqui tá escrito o que e não dá para ler ele tá escrito ali e olha só e aqui eu peguei o esso e deixei no negócio olha só como é que era feito o serviço esse amassado já tava na lata tá olha aqui cheguei pai ele tá aqui mesmo embaixador do Mato Grosso segura ali para mim o funil e isto muito obrigado então só você pegava a lata encaixa ela aqui dentro certo ela encaixava aqui tchan dentro aqui aí você pegava esse a o o o gatilho aqui do do funil e apertar para que eu peguei óleo para o motor diesel foi por isso que eu separei essa lata do esso brindila de três eu lembro desses dessa lata aqui na hora que eu trabalhava em então se eu estou vendo aqui ó a lata já foi perfurada essa lata aqui ó na época tá vendo tem um furinho aqui e outro por aqui significa óleo 40 esse aqui ó óleo 40 antigamente também tinha um perfurador eu até mostrei esse perfurador naquele vídeo da Bardal eu mostrei um perfurador e ficar na parede tipo uma guilhotina você colocava assim de um suporte colocava o perfurador e furava tchan tchan esse vai dois furinhos como era meio contraproducente que você tem que furar lá no na troca de óleo e vir trazendo a lata aberta até o veículo aí lançaram modernamente esse funil perfurador que você furava na hora de colocar o óleo no motor sensacional né quando é tirar para mim aqui pai vou ver se a gente consegue tirar lá tá para você ali isso puxa agora aqui ó lá senhores e aqui como é tudo muito arcaico nacional a lata temperado eu não quero estragar daqui a pouco tiro segura aqui pai me filma aqui me filma aqui vai lá e olha quem tá filmando agora eu vou tirar aqui ó eu não quero estragar a lata ó ó ó tá beleza vocês viram aqui então a gente pegava aqui e aí tinha cliente que falava que eu quero levar a lata só até que a gente coloca no funil de cabeça para baixo aí você colocava assim e e tentava não apertar esse amassado aqui ó esse amassado aqui ele era característico porque tão na guilhotina quanto no funil quando você apertava às vezes amassava mesmo não aguentava aqui ó era de papel ó aí você pega colocava aqui encaixava a lata ela entrava nesse furo aqui ó fazer um furo aqui fazer um furo lá e ó sensacional senhores e senhores e aí eu falei qual eu vou aí e vou te mostrar um negócio que você não tem um funil antigão olha lá então hoje a gente tá acostumado já que essas esses frascos de óleo plástico bem prático é verdade mas quando eu comecei a trabalhar era essas lata de óleo muito style demais aqui eu tô quase com vontade de comprar uns que eu vi na internet para deixar de enfeite lá no meu escritório em deixar de final no escritório sensacional né senhoras e senhores entenderam olha lá os perfuradores no funil nota 10 né E aqui ó como não podia deixar de ser vou prestar para vocês o Val ele tá agarrado na orelha de um projeto off-road aqui fala aí Val bom bom demais né 110 110 hein E aí o F75 isso aqui é o F75 né em breve nas trilhas fazendo alegria do pai de família pagador de imposto glória a Deus por isso exatamente olha aí senhores começa no chassi desmancha tudo faz bem feito faz uma vez só rapaz o o o projeto aqui tá brutal hein olha e olha só o munhão grampo novo olha diferencial dianteiro aqui é a dianteira do veículo tem se tem munhão e esse munhão aqui ele é essa peça aqui ó o leigo essa peça aqui ó vamos aqui é munhão se ele tá aqui na frente que é ele que faz você virar você estressar as rodas é o munhão tem preço tanto ele ajuda a estressar como vencer obstáculos na suspensão aqui ó como foi passado o fecho de mola por cima que é o fecho de mola da bandeirantes para ficar mais macio certo é preciso está vendo esse corte que foi feito no torno esse aqui é o munhão esse plano vem até aqui a gente corta ele e depois é dado o grau na carcaça para inclinar ela porque inclinar para poder obedecer o castor na hora de virar e você poder cambar o carro na traseira de outra e ele obedecer a hora que você virar se não cortar a carcaça quando você passa os fechos de mola por cima ela não vai virar ela vai ficar com o centro das rodas aberto e não vai obedecer para virar a roda certinho então tem que fazer isso aqui quando se passa o fecho de mola por cima para ficar mais alto tem que dar o grau na carcaça entendeu é um serviço com torneiro faz faz uma vez só aí senhoras e senhores gostaram da consultoria do Val aí coloca o fecho de mola por cima dentre outras coisas vai aumentar a altura da suspensão que aumenta bastante nessa altura mesmo sendo aqui como é munhão de rótula é feito quando aqueles munhão aberto no caso do troller também tem que ser feito tem que cortar se não cortar não der o grau não vai obedecer e esse a grau também tô vendo aqui o peão tá bem mais alto né alcançar aqui a tração o alinhamento do carvão tá vendo seus olhos olha como que esse peão tá arrebitado para cima olha aí e então tá bem alto aqui ó se não não chega na caixa de transferência aqui em cima a traseira né não tem necessidade a traseira você cortar a sapatinha onde vai as bolas lá a sapatinha que segura lá embaixo lá no fecho de mola tem uma sapatinha você corta corta ela e levanta o diferencial acha o grau do alinhamento do cardã com o câmbio e aí você aponteia ela tira fora faz o serviço de solda correto e monta de novo é bem trabalhoso mas é uma vez só que faz é sensacional senhoras e senhores estão vendo aí aqui esquece o aval essa aqui é do de novo mal essa bandeirantes aqui olha essa bandeirantes ó ano 82 o motor 314 olha aí ó m314 turbina K16 da 250 porque quem tem turbina tem que piar turbina que não pia igual mulher que não usa saldo nem batom ao peito aí ó pessoal pergunta né então cadê o pinto da turbina a ele aqui ó é essa peça aqui ó quem fez para mim foi o fernando da fabrante certo ela tá com os fechos de mola por cima também dado o grau na carcaça igual eu falei a barra a barra estabilizadora original para manter a estabilidade na estrada porém como passou a o fecho de mola por cima a bieleta era curta foi colocada a bieleta da E250 fecho de mola da bandeirantes original porém com o jumelo do Mercedes 1113 para ter mais mais durabilidade certo é um projetinho que a gente já tá fazendo a caixa direção também eu já vi que é caixa direção da S10 elimina dois pivô caixa direção original da bandeirantes aqui ó nesse dois isso entendeu eu tenho um dito popular que quando você entra numa estrada com facão ela bate palma isso entendeu os antigos mais quem mexe com bandeirantes sabe então a gente elimina a caixa direção lá atrás e a gente coloca aqui na frente da S10 perfeitamente instalada certinho com suporte com suporte feito para amenizar essa batida de palma eu até ensinei no canal uma vez para cruzar a barra aqueles dois terminal da barra aqui você aperta um para um lado outro ele dá uma travada ameniza bastante mas eu já ouvi falar assim já ouvi falar né então essa 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 de bater de palma da bandeirantes para não acontecer clica neste vídeo aqui ó que neste vídeo ensino como é que trava a barra para não bater palma em estrada de chão beleza sensacional o pessoal pergunta o pente ele estraga o motor tem nada a ver só sonoridade mesmo só sonoridade você puxa a marcha você vê a descarga do ar e aquilo é gostoso de ouvir né é legal é diferente tá lembrando aqui também que tá com as rodas 17 da Hilux que a mesma furação da bandeirantes porém todo negativado a roda o offset está lá para dentro né entendeu 1737 no caso vai ser isso aqui recapado entendeu é um recado uma capa de biscoito total em j920 e vinte se não tiver enganado vj920 faz aqui na vipal isso aqui se não faz essa recapagem aqui essa sinop é com a caminhonete então só tá vendo aqui olha olha o tanto tá para dentro aqui o o offset da roda o miolo da a roda foi tirado soldado para dentro veio totalmente para fora também daí gostado desse projeto aí não queremos mais detalhes desse projeto pois é o val aqui ele mexe com trilha senhores ele ele prepara caminhonete para trilha e eu trabalho com revisão e manutenção na linha original beleza então essas coisas mesmo para trilha tinha que ver com valde aí para fazer um um dia de sábado só ele tá me respondendo vocês acham ele lá comigo né deixa eu mostrar para vocês aqui agora apresentar vou apresentar o amigo hoje dentro daqui a gente dele aqui ó tá aqui ó tá canela esticada aí ó tá embaixo aí ó a verdade esses caras são são criativo ele botou aí então senhor e senhores estão trabalhando aqui trabalhando na dada dele tá parada que tá fazendo um projeto para cliente e tem mais peça ali ele tem carro antigo tinha umas caminhonetado aí olha só a luminária dele olha no minário dele tampa de válvula do opalo olha aí a nota 10 olha que legal ali a parede uma frente de uma rural zona 75 não é isso uma placa de veículos Argentina Uruguai Paraguai ali ó Chile e o pessoal aí tem menos de 20 anos nem sabia que ali no Brasil as placas eram daquela maneira ali ó amarela com a chapinha de ferro do lado ali que ela trocada todo ano era isso né ó Belo Horizonte Maringá olha onde Sinop cara aquela linha clássica em uma placa amarela de Sinop rapaz SP 01 0111 Chapados Guimarães DJ 1480 ó Paraguai Argentina Uruguai Chile olha aí a nota 10 senhores fica legal esse esse visual cheio de cheio de enfeites né Olha ali ó a malinha antiga aqui ó falei para vocês tinha memorabilha Olha uma tampinha da Raleigh Davis aqui ó uma roda orbital cortada aqui fazer uma prateleira tudo voltado nesse nessa parte antiga das coisas ali ó que ele é um de sanfone mas você queira ali isso aqui ó é um candeeiro um galão de aí esse galão militar aqui eu tenho um novo esse aqui antigão aqui ó Estados Unidos ali calotas antigas telefone de discar mais uma lata de óleo aqui ó o telefone de teclar frente de bandeirantes Olha esse emblema aqui é alguém doidinho aqui nesse exato momento no Brasil restaurante obedeirantes louco por esse emblema toda bandeirantes da frente aí olha aí é uma grade de jipe aqui tipo não também na rural zona daquela primeira geração né isso um semáforo ali ó imitação do semáforo eu demorei a vim mostrar que volta atendendo um cliente lá aqui ó ela aí lá chegou o cliente tem que trabalhar né só equipar Olha aí senhores senhores então aqui ó é a fábrica de sonhos da galera da trilha aqui em Sinop certo sensacional gostaram aí até demorei a vim aqui e aqui temos um dojão aqui temos um dojão né tão aqui é um dojão meu amigo aqui eu vejo se mostrar aqui tem um cachorro eu vou botar aqui eu mordei minha mão ali ó quase que eu levo a dentada do cachorro aqui senhores mas voltou pouco você bota a mão ali o cachorro morde minha mão e vamos do outro lado aqui e faltou pouco por duque se é um dojão marrom viu com esse carro aqui olha aí ó ó o dojão tá aqui não está venda nada do que vocês estão vendo aqui está venda não precisa ligar perguntando então tem que vender história vende essa ponteira antes vendeu emblema o emblema acho que ele vem opa deixa eu voltar para mim aqui virou para lá senhoras e senhores eu tava falando esse dojão não tá vendo esses veículos não estão à venda entendeu que tá vendo que tá na parede aqui que tá no chão tá vendo a venda não entendeu então senhoras e senhores ali então já não tá vendo eu conheço o dono não está vendo não está vendo e foi o Val que me vendeu lembra aquela rifa do Opala que eu ganhei que lembra pessoal do Opala que eu ganhei na rifa lembra disso foi o Val que vendeu a rifa comprei fiado dele ainda olha ainda vindo paguei na hora que eu ganhei o carro aí ele rindo aqui ó comprei duas rifa fiado uma vez do Opala lá falou sei que ganhou né cara exatamente e ele tá aqui na cidade ainda né tá aqui na cidade já vira andando por aí show de bola e eu ganhei a rifa e e e comprei a rifa fiado ainda o Val que marca que que era ali do lado da leiteira lá que que aquilo ali tem uma leiteira um uma lamparina e o rádio um rádio aqui ó esse rádio aí a gente foi buscar uma bandeirantes lá em na porta do céu para frente e eles voaram cara eu acho que uns duzentos e cinquenta quilômetros estrada não tinha aí chegamos para pegar a bandeirantes lá e aí vai tiro do Paião a bandeirantes afastado assim uns duzentos metros um outro Paião eu sou curioso para deixa eu ver viu a bunda assim de um trator fui lá cheguei lá eu já tinha isso aqui tinha uma televisão que tá ali dentro no meu escritório a televisão antiga a pilha a pilha e esse rádio eu acabei comprando ele trouxe tem que restaurar mas não acha um marceneiro que que possa fazer os cara vem e falar não dá não dá não dá isso aqui não sei fazer uma alocação cara na internet que pelo menos faz a caixa não quer nem funciona faz a caixa né fica só então eu achei ele perfeito a gente é sozinho eu ia ser essa cara de bandeirantes ficando que essa grade aqui essa aí deve ser setenta e nove setenta e nove eu estou a bandeirantes do meio ali deve estar um cara doidinho que tá restaurando bandeirantes atrás desse emblema aí agora esse tempo atrás o cara chegou aqui ó eu quero esse ar do farol me vendo isso aí meu amigo não tem aquele negócio que mas vale o gosto meu dinheiro não tá vendo o ar do farol vou tirar o ar ali ó tá feio mas procura na internet o amigo vai encontrar veio para comprar queria que eu tirasse o arco tá em condição mas vale o mais vale o rosto do dinheiro no bolso tá certo de manhã eu venho aqui abrir o sino olha a grado ele tá ali quietinho bonitinho enfeitando ali aqui é que ela deu a setenta é a primeira rural né a primeira geração de rural nessa cara de cima a grada é do jipe cj5 j5 e embaixo é uma bandeirante 79 que ainda tem mais mais duas grades anterior essa que são mais antiga essa não é tão antiga que a rural teve uma grade parecida com aquela não teve uma meia bicuda rural bicudinha bicudinha porém ela é bem partida no meio assim ah tá parecida mas parecida bem partida é bicudinha né ah tá certo que não é essa aí o cara ali era de um amigo né que bateu ela tava cambando e quebrou o tambão e aí teve que tocar a frente e restaurou a frente ele tava cambando o tambão quebrou lá bateu aí eu ele comprou a frente da corujinha de fibra e aí ele me deu isso aqui a frente eu peguei cortei e pendurei e a placa de uma um amigo que tinha uma caravan transferiu para cá aí já saiu da placa preta entrou na placa preta na consulta eu entendi e onde conseguiu aquela placa amarela de Sinop Val essa aí se eu te contar que uma vez a gente foi eu não tava nesse dia o pessoal foi andar de jipe na aqui na no fundo do hospital Dois Pinheiros na bica que falava na bica eu lembro e tinha umas 300 placas dessa jogada lá de ferro antigo e um amigo catou e aí onde eu fui na oficina dele ele me deu e aí esse é o centésimo é centésimo 11 10 centésimo 10 primeiro primeiro aí com o placar do senhor e imagina de quanto tempo não pensei Olha só seus senhores ali temos uma relíquia histórica se não pense ali ó e olha lá é sensacional Val aqui eu gosto de vir aqui porque aqui é uma viagem cara essas placas de Argentina Paraguai eu tenho um primo que tem caminhão a geladeira e faz Mercosul vai buscar peixe no Chile inclusive ele mora em Foço Paraguai divisa ali ele faz Uruguai Chile Argentina então eu pedi para ele conseguir as placas para mim tá juntando tranquilo aqui semáfora um amigo me deu comprou na internet e acabou me dando e eu acabei de reformar aí funciona só num é um jogo de luz é um jogo de luz para fazer uma festa né e ali aqui também funciona acende a luz eu botei para funcionar aqui a frente olha que o pessoal fala para mim fazer na minha lá na minha grande bandeira está lá no escritório a põe o farol nela lá eu falei deixa eu ver a gente vai fazer alguma festa que eu amo é uma carinha deixa ligado a noite um agudurama como é que você fala durando pesado aí a senhora de seu Val olha olha o style das coisas ele guerra charge Randon frente ó uma bigorna essa bigorna que é que é de desenho ó nem comentei isso com vocês aqui ó essa bigorna aqui teve gente que já falou Val me vende essa bigorna cara como que eu vou vender vocês não tem noção o que é uma ferramenta dessa no oficina né não acha mais vai vender desse tamanho desse padrão aí não acha mais cara você não tem noção o tanto de peça que você recupera coisinha boba que você vem aqui a linha aqui em cima uma peça original melhor do que uma paralela peça engripada que você bate numa num lugar fofo você colocou aqui aqui em cima é pá que ela tem ela tem o choque até o choque ela dá o choque a gente chega às vezes nas oficinas dos colegas e os caras usa bloco bloco de motor velho para poder bater porque já não acha mais eu fiz um pouco aí aí tem uma marreta fina tem a grossa e vamos se vocês perceberam que aqui é o é o painel da 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 morsa né da da bigorna olha isso aqui uma marreta aqui um outro martelo aqui uma menor um martelo de latoreira aqui mais outros martelo aqui vocês estão vendo que aqui o Val é meticuloso né o negócio dele criatividade total ó todas as marretas aí dependendo do que tiver que dar uma retada ele pega uma rede diferente ali ó e o banco de F1000 dele quase que eu esqueço aqui do banco da F1000 Val não tá pronto ainda né e olha aqui ele pegou a carroceria traseira da F1000 cortou ela cortou para fazer um banco olha aí é cinco bancos aí chega aqui ó os pistão é do FNMS aqui é do Volvo 340 a detalhe que ela tem uma biela detalhe o pé é uma biela tá olha lá o pé são quatro bielas olha ali eu não me engano já fiz cinco bancos desse nunca consegui terminar um do jeito que vai aqui o carvalho me vende esse banco eu vou pular na minha garagem e esse aqui tá para terminar tem um ano que tá aí não dou quando chegar nele para acabar ele tá vendo aqui só senhor ele corta a traseira os pés aqui são a biela e a tampa traseira vira um encosto vira encosto gostaram aí e é tão que eu quero com esse banco rapaz se vocês quiser vou botar contato do Valdo aí na descrição do vídeo você liga para ele trocar ideia com ele tá de garbosa nem eu vou ficar com dó de cortar a caçamba dele eu acho que vai me dar um carroceria eu cortei uma silveirado Zera do Evandro a carroceria Zera ele comprou a caminheta Zera tava na fazenda carroceria bom faz um banco a carroceria para ele botar de madeira né e ficou a caçamba metálica a necessidade da fazenda e chegou essa carroceria aqui quando chegou a carroceria aqui eu falei não tá errado muito Zera vou ligar para o dono o cara deve ter que pegar carroceria errado ela liguei para ele falou não vou essa carroceria mesmo para cortar meu pai me ensinou uma coisa você bem mandado mandou fazer faz meti a lixadeira mas meti com dó tá lá na garagem excepcional barra e a garagem do Evandro é a é a melhor garagem de carro antigo do mundo do mundo não mas a nível Mato Grosso vou falar lá para vocês e eu não estando né um dojão dojão eu falei do gel ali ó tá chegando mais um caminhão jacaré que eles restauraram tem o FNM deve ter hoje não os 40 carro né muito bem cuidado lugar muito bem cuidado muito bem carros em perfeito funcionamento em lava toda semana confere óleo tudo pronto para andar muito caprichoso e essa e agora essa semana vai ter um evento né vai ter um encontro né o carro antigo lá no shopping lá a água está promovendo vai vir bastante gente da região e de de da cidade vizinha aqui vai dar um vai dar um evento muito bom lá a voz é associação dos veículos antigos de sinopse senhores é pode acessar tem Facebook Instagram tem Facebook Instagram tem tudo procura aí pessoal faz um trabalho muito bonito nota 10 nota 10 sensacional gostar aí senhoras e senhores desse turismo aqui né que para aqui mas o ajudante ainda não acordou rapaz como é que você deixa ele aí vai tomar uma pinga aí sabe se ele acordar incomoda então deixa ele dormindo aí volta e meia levanta vai no banheiro toma um banho peça para ele pegar uma marmita para ele não questiona volta toma as pinguinha dele de novo deita aí não incomoda é melhor ele dormindo do que ele incomodar melhor dormindo que incomodando melhor do que incomodando ó falando isso olha aqui a traseira da bandeirante olha só isso aqui tudo é para fazer o socorro e puxa lá e puxa para cá né anilha isso aqui é ancorador essa aqui é uma anilha para três toneladas a raça 13 toneladas o que que acontece você ancora o carro lá na frente porque o carro ele não pesa 3500 kg você ancora na outra anilha da frente numa árvore ou outro carro para você poder puxar algo mais pesado hum hum entendi aqui é um engate da Triton que a gente cortou E aí Dimas aí Dimas e adaptou ele aqui com removível com gancho aqui também porque tem uma ferramenta e a gente usa aqui que chama patesca né tem ela dobra a força do guincho então tem que ser muito bem feito muito bem colocado para você poder dar assistência hora que precisar tirar um companheiro do do aperto entendeu chassizinho foi feito o Elster JTec na verdade quem construiu esse carro para mim aqui foi o Fernando da Fabretti hum hum ele que é mestre Cuca ele é o professor parral dos quatro por quatro é uma mão de obra específica ele construiu esse carro do zero entendeu E aí foi pintado o chassi em epóxi o Elster JTec pintou para gente a carroceria foi eu que reformei e fiz aqui e vamos devagarzinho no sinarjeto vamos devagar e sempre devagar e sempre senhores devagar e sempre sensacional nota 10 então senhores é isso aí certo veículo aqui nada a venda que nós perguntar bem que isso vem daquilo eu tô já nem me ensai eu tô já não tô com essa beleza guardada e eu não sei eu não sei lá tá guardado eu gosto que foi eu tô tirado zero tá desde zero na família esse cara tá com ele desde o dia que o pai dele tirou zero eu quero ser o dojão ali único dono é 76 eu acho que é 56 se eu não me engano é um carro que tá na família desde zero e vende tá ele como ele mudou de casa tava construindo uma casa e não tinha onde colocar ele alugou uma casa até construir aí pediu para guardar aqui tem uns dois anos como é muito amigo da gente tá aí guardado não está estrovando você quer deixar lá no sininho que a gente tá quem quiser levar lá fala pra você a hora que for funcionar vai ter que trocar linha de combustível toda vai ter que fazer algumas coisas bom os pneus já vieram para cá ressecado são pneus novos mas porém que não dá para andar mais mas não dá mais alto e meia ele adoro ele curtiu esse carro na vida tudo vai ter um menino dele que casou depois de vamos pegar esse carro vamos dar uma organizada na mecânica dele para botar para andar de novo mas é um carro que é de família não tem preço preço o valor dele é emocional então não vem perguntar não vão perguntar tá falando tudo isso ainda vão perguntar que é quanto que a gente tá do dói não tá bem na família tá ali guardado e não tem negócio show de bola só o senhor zinho pai sem raitão que eu mostrar para vocês aí já mostrei aqui né tá tudo mostrado mal tá tudo mostrado graças a Deus bagunçado aqui não mas tá bom o voto vai sozinho aqui gente sozinho só ele Deus então é um serviço depois do outro não adianta agonia que é assim que dá certo aí um depois do outro vídeo beleza essa agenda e faz a consulta e próximo é assim que a gente tá lá e assim que dá certo e assim que dá certo gostaram aí você até acho que eu até demorei para vir aqui né mas tá bom tudo no tempo de Deus tudo no tempo do que a dor no tempo de Deus e são os senhores com esta turismo pela pela memória com a paz da memória automobilística Sinop 4x4 trilha e tudo a gente encerra mais um vídeo do PDA o seu canal de caminhonete classe A águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e fala agora vou lá aquele abraço forte abraço a todos e curta o canal do Neto Ok e aí aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho